Boa noite, diretamente aqui do gabinete 958, anexo 4 da Câmara dos Deputados, falando com vocês um pouco sobre essa semana que teve projetos de lei aprovados, um deles gerando uma repercussão enorme em todo o Brasil, em virtude de estabelecer mais privilégios para os políticos. Eu quero falar um pouco sobre o projeto que estabeleceu o crime de discriminação contra políticos, fazer alguns esclarecimentos, por isso o título desta live, e também quero falar sobre, muito rapidamente, o tema do Mais Médicos, uma medida provisória do governo Lula, que também foi aprovada ontem aqui na Câmara dos Deputados. Antes, porém, quero lamentar profundamente esta escalada autoritária que não para no nosso país. Alexandre de Moraes tomou, nesses dois últimos dias, mais decisões que atentam contra as prerrogativas parlamentares e contra a liberdade dos cidadãos. Sobre a liberdade dos cidadãos, nós vimos Bruno Ayub e o Monaray que ter sua vida liquidada nas redes sociais, todas as suas redes bloqueadas, sob multa de 100, pena de multa de 100 mil reais por dia para cada rede que mantiver as contas dele online, já bloqueado ele está, e 10 mil reais por post que ele fizer. Tudo isso é um absurdo. E hoje, busca e apreensão no imóvel funcional e no gabinete de Marcos Duval, senador da República. Quero ver o que o Senado vai fazer contra este absurdo, mais este absurdo de Alexandre de Moraes, pois foi ele quem determinou. Então, agora, o Senado, diretamente envolvido com o senador tendo busca e apreensão, imagino que deva reagir, porque não é possível continuar inerte como hoje está o Senado da República. Sobre os dois projetos de lei que eu falei no início desta live. O primeiro deles, discriminação contra políticos, tornou-se crime, porém, felizmente, nós conseguimos evitar muita coisa ruim que estava no projeto. Ficou limitado apenas a questão financeira, a abertura de conta bancária e concessão de crédito, e pior, foram incluídos ainda qualquer cidadão comum, todos os cidadãos comuns, ou seja, não políticos, ou sem detenção, sem nenhum tipo de privilégio ou imunidade, nas hipóteses, agora penais, de prisão de até 4 anos, em caso de o gerente de um banco, por exemplo, não fornecer crédito a um cidadão, ou a um político, que ainda não foi condenado. Ou seja, se um cidadão exterior natário ou político, fraudador, criminoso, corrupto, condenado em várias instâncias, em duas, digamos, e que ainda tem o seu processo não transitado, injulgado, o banco, se negar crédito ou se negar dinheiro para ele, vai sofrer sanções. Não se sabe ainda quem exatamente, o projeto não é claro, né? Se é o gerente, se é o atendente, se é o presidente do banco, mas pode correr risco para a cadeia de até 4 anos. O projeto agora está no Senado. Ele é completamente inexecuível, imagino que vá lá ser completamente também arquivado, mas é um absurdo. Agora, nós conseguimos, acho que é importante dizer isso, conter danos, vários deles. Um era o de fazer com que o cidadão que criticasse um político, chamasse-o de corrupto ou de ladrão, mesmo ele sendo condenado em várias instâncias, aliás, como é o caso do presidente da república, condenado, depois descondenado, por processos anulados, não porque os crimes não aconteceram. No momento em que o cidadão criticasse, chamasse-se de ladrão um político ladrão, ele poderia vir a ser preso. Ou seja, o político que rouba, o político que é ladrão, não vai preso. Porque sem trânsito e julgado, mesmo com segunda instância, com instância recursal, o político não vai preso. Mas o cidadão que chamar o político corrupto de corrupto ou de ladrão, ele pode ir para a cadeia. É um absurdo total. Isso não está no projeto mais, não foi aprovado. Nós nos articulamos à oposição, aliás, parabéns ao deputado Carlos Jordi, líder da oposição, pelo trabalho que ele fez, para retirar esse ponto do texto. Então, isso precisa ficar muito claro. Este ponto não foi aprovado, como nós estamos vendo muita gente espalhando por aí, parte da mídia espalhando. Agora, a parte dos bancos, do financiamento, sim, foi aprovado. Além disso, está sem áudio no Facebook, então eu vou concluir aqui no Facebook. Faz um break para mim. Faz um break para mim. Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat. É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos. Então, o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente. Aqui são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, é aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo. É o que a gente repudia. Também repudiamos violência e não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar a sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixe o seu joinha. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta. Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você. Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha, me fala qual cargo que você ocupa. Tá bom? Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui o canal não é meu, o canal é nosso. Vamos lá. E vou postar aquilo que nós estamos fazendo no Instagram. Sinto muito, pessoal. Quem está assistindo no Facebook vai ver depois pelo Instagram. A gente posta a live que está no Instagram. Vou concluir aqui. Sem áudio, não adianta. Pessoal reclamando no Facebook. Alguma coisa aconteceu aqui no meu celular. Já estou excluindo o post no Facebook. Pessoal, voltando então à questão do projeto da discriminação contra políticos. Também tinha outra parte que foi retirada, que era a garantia de emprego para qualquer político, veja bem. Mesmo cinco anos depois de não se eleger, porque se consideraria uma, ou considerar-se-ia, uma discriminação não dar emprego para um político em virtude da sua posição política. E, portanto, a iniciativa privada teria de acolher todos os políticos não eleitos, independentemente de terem sido anteriormente. inclusive representantes públicos que malversaram o dinheiro do povo. Isso era também gravíssimo. Então, felizmente, nós conseguimos reverter algumas dessas questões. Quanto à questão da MP dos mais médicos, nós tivemos também muitos avanços graças ao trabalho da oposição. E eu acho importantíssimo nós dizermos isso, porque o governo fica dizendo que teve uma vitória, que teve nada. Na verdade, a MP dos mais médicos ficou muito semelhante àquilo que era o programa Médicos pelo Brasil do governo Bolsonaro, que também votei a favor lá atrás. E nós conseguimos retirar da MP dos mais médicos, primeiro, dinheiro para Cuba, impossibilidade, portanto, de mandar dinheiro para Cuba por meio da MP dos mais médicos. O Revalida, que queriam que não fosse necessário para quem passasse pelo mais médicos, também volta a ser necessário. Ou seja, durante o período de mais médicos, é possível contratar outros profissionais, mas não depois manter essa diferenciação de médicos sem Revalida poderem continuar atuando. E, por fim, algo muito importante, todos esses três pontos foram que permitiram votar a favor do projeto, apesar das diferenças com o Médicos pelo Brasil anterior, mas muito melhor do que o projeto original. Nós tivemos o compromisso de votarmos, então, favoravelmente ao projeto para não, para ter esses avanços, perdão. O terceiro ponto muito importante foi também que a preferência é pelos médicos brasileiros que têm toda a formação ou aqueles que têm o Revalida. Esses têm a prioridade não tendo, aí sim, profissionais desses vão à busca para os lugares... Um break para mim aqui, a gente já volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignada Inteligente, jornalista Tiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje está com um congresso posicionado à centro-direita e com um presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter quatro anos de patinação. Quatro anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa. É dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora. Como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então, é isso. O que eu peço para você? Comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então, nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso. Porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joião e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. Inclusive no Brasil, muitos rincões que precisam de atendimento médico ou dos profissionais. Acho que esses três pontos foram fundamentais para que nós pudéssemos também comemorar uma vitória da oposição sobre o governo, que queria voltar a financiar ditaduras, como financiou a de Cuba, um absurdo, com o programa Mais Médicos lá atrás. Então, acho importante nós falarmos sobre isso, porque muita gente acompanha as coisas que acontecem no Brasil com muita dor, e eu também, muito desespero até por causa das situações que nós estamos vivendo, de restrição de liberdades, de retrocessos que o governo Lula está gerando no Brasil. E nós precisamos, portanto, comemorar todas as pequenas e grandes vitórias. Essas últimas vitórias foram grandes, grandiosas, porque, repito, estou aqui a doutora Cláudia, que está colocando aqui, disse, sou médica e acho que agiram corretamente. Obrigado, doutora. Exatamente isso, a gente fez o que pôde para evitar os retrocessos, votamos a favor do resultado final, que foi muito, mas muito superior àquilo que o governo tinha proposto, até porque o voto favorável, a nossa bancada, liderada pela deputada Adriana Ventura, foi condicionante para que nós pudéssemos melhorar muito o projeto, e isso acabou acontecendo. Este ponto, então, esclarecido, também feito esclarecimento sobre o projeto de discriminação de políticos, que é ruim, que é muito ruim, espero que não ande no Senado, eu acho que não vai andar, mas era infinitamente pior, e foi graças ao trabalho da oposição que nós conseguimos melhorar o projeto e evitar tanto retrocesso. Muito obrigado a todos aí pela audiência, vamos continuar trabalhando firmemente pelo nosso país, evitando os retrocessos, a gente sabe que não está fácil, mas contem comigo, eu fico muito contente de poder receber tantas mensagens positivas ao longo, principalmente desses últimos dias, pessoas pedindo, por exemplo, para não desistir, e estou aqui, 19 horas quase, no meu gabinete em Brasília, conversando com vocês. Um abraço a todos, uma boa noite, ah, e para informar também, a partir desse fim de semana, inicio viagem aos Estados Unidos, passarei os próximos dias participando do Instituto Ecton, mais uma vez fui convidado, não apenas como participante, mas como palestrante, e certamente muitas das informações que a gente tem aqui no nosso país, e o estrangeiro não conhece, quem está lá fora não tem acesso, eu certamente levarei nesses próximos dias, lá para essas plateias que encontrarei, e outras pessoas com quem conversarei nos Estados Unidos. Vem novidade pela frente, vocês vão acompanhando aqui pelas minhas redes sociais. Tá bom, pessoal? Um abraço, onde, cara? Michigan, Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos. Quem estiver lá por perto, é bem-vindo. Valeu! E o mais ofensivo, a utilização da censura em um órgão que é judiciário, a Suprema Corte do país, responsável pela preservação dos princípios constitucionais, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, para tentar dar um freio a essa escalada, a essa escalada que só rompe a ordem do Estado de Direito, ainda há pouco, sua Excelência, Procuradora-Geral da República, tomou a medida que cabe. Por isso que não pode baixar a guarda. Não pode baixar a guarda. Sugeriu, deu parecer, na verdade, deveria ter determinado o arquivamento imediato deste inquérito descabido, movido no Supremo Tribunal Federal. Foi esse o parecer de sua Excelência, a Procuradora-Geral da República. Agora acabo de receber a informação. O que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretenso inquérito, que não tem pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional, desconhece, ignora o parecer da Procuradora-Geral da República. Ignora, por completo, o parecer da Procuradora-Geral da República. Senhor Presidente, o Senado é a casa da mediação e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional e no Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. Quem não concorda, deixa o dislike. O local de investigação e é aqui também o local onde ministros do Supremo podem responder pelo crime de impeachment, que no meu entender, nestes casos, em espécie, ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte do país, responsável pela guarida da Constituição, ao invés de fazê-lo, a ofendem, a rasgam, se isso não for crime de responsabilidade, nada mais o será. O apelo, senhor Presidente, que faça a Vossa Excelência, essa última decisão, essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, ofende a Procuradoria-Geral da República e estabelece uma crise sem precedentes na ordem constitucional do país. O apelo que faça a Vossa Excelência, eu não quero acreditar que vai chegar às raias de termos um oficial de justiça aqui, eu não digo nem, senador Cajuru, neste plenário, mas um oficial de justiça aqui, no Palácio do Congresso Nacional, tentando intimar senador. Não quero imaginar que vai chegar a isso, porque o ato seguinte disso, nós sabemos qual é, seria fechar o Congresso. O ato seguinte disso seria fechar o Congresso. Então, não quero nem acreditar.